A Tencent, uma gigante chinesa, a maior empresa de games do mundo, anunciou oficialmente a sua chegada ao Brasil. A Tencent, maior empresa de games do mundo, anunciou no dia 6 de junho de 2022 que vai ter presença oficial no Brasil com a abertura de um escritório no país e equipe nacional. A informação foi confirmada pelo portal G1 do Grupo Globo. A multinacional chinesa é dona de desenvolvedoras de jogos de sucesso no país, como League of Legends e PUBG Mobile. Ela também tem uma predominância ali no mercado europeu. A chegada ao nosso país acontece com o Level Infinity Divisão Internacional de Games do Conglomerado, fundada em dezembro de 2021 para expandir as atividades ao redor do mundo. Com base no nosso histórico de sucesso, com diversos games e marcas originais, estamos muito animados tanto em fortalecer nossa presença na América Latina, quanto em aprofundar nossos laços de longa data com o Brasil, para trazer uma experiência ainda melhor em games, ainda mais conteúdo localizado para os jogadores, diz em comunicado gerente geral da publicação global e esportes globais da Tencent Games, o Vicente Wang. Nesse comunicado, a empresa também afirma que tem interesse no país por conta do seu potencial de crescimento de mercado e que reconhece a importância do país e de seu mercado jovem, dinâmico e tecnicamente experiente. Muito boas notícias aí de mais atores internacionais se interessando pelo Brasil, mesmo com a crise econômica que a gente enfrenta.